Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber antes de ir à Califórnia. Tem muita coisa aqui na Califórnia, gente, que é bem diferente do que as pessoas falam. Coisas pra você não passar perrengue que a gente já passou nas primeiras vezes. E várias dicas importantes. Quais são as cidades mais legais? Quais realmente valem a pena? Como fazer o roteiro pela Califórnia? Só dá pra fazer de carro mesmo? Como é a temperatura? Tem uma pegadinha aí que a gente caiu da primeira vez. Não quero que vocês caiam. Tudo certinho pra você vir pra Califórnia o mais preparado possível. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Califórnia. A gente mora aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E acabamos de voltar mais uma vez da Califórnia. A semana passada foi uma viagem incrível. E a gente sempre volta com muitas dicas atualizadas, né gente? Porque as coisas mudam, as cidades mudam. Então é bacana a gente sempre estar viajando e passando por lá. A gente já fez vários estilos de viagem pela Califórnia. Vou falar aqui pra vocês quais são os possíveis. Não é só praia, gente. Tem outras coisas bem legais pra você ver certinho o que se identifica mais, como se locomover por lá. Todas as dicas pra você não passar perrengue nenhum. Principalmente da segurança, gente. Tem uma dica de segurança lá que eu vou dar, que é bem importante. Então vamos lá! Primeira coisa, gente. Califórnia. Califórnia. Muita gente já pensa em Los Angeles, né? A primeira parada. E realmente, Los Angeles acaba sendo a cidade mais famosa da Califórnia. Eu não acho a mais legal, sendo muito sincero. Mas tem outras muito show que eu vou comentar aqui. Mas ela é a principal e a porta de entrada. Porque principalmente quem mora fora dos Estados Unidos, os voos diretos são só pra Los Angeles. Então se você pretende ir pra alguma outra cidade lá, provavelmente você vai ter que parar em Los Angeles. Aí você já conhece Los Angeles e ir seguir pra outra, tá? Então Los Angeles é o ponto focal aí da Califórnia. Ela tá mais ou menos no meio da altura da Califórnia. Eu vou pôr um mapinha aqui pra vocês entenderem. E tem outras duas cidades que são, junto com elas, três mais famosas. São bem disparado, tá? As três mais famosas, que são São Francisco e San Diego. Mas uma diferença bem forte delas, tá, gente? É o clima e a temperatura. Tanto do ar como o clima das cidades também. São as três cidades que eu acho as mais bacanas. Se você tem mais de 10, 12 dias de Califórnia, dá pra conhecer as três, tá? A gente já fez o roteiro de 20 dias, muito bacana. Dá pra conhecer as três e mais algumas ali no caminho, na viagem. Mas se você tem até 10 dias, não cai nessa de querer conhecer tudo, porque elas são afastadas, tá, gente? Foca em duas. Às vezes Los Angeles e São Francisco, Los Angeles e San Diego e alguma cidadezinha lá no meio. Porque elas são grandes e tem muita coisa pra fazer. Los Angeles tem a Calçada da Fama, a Placa de Hollywood, Santa Mônica, que é uma praia, um pier muito bacana. Fica lá pertinho do centro. Tem uma... é um pouquinho mais agitada, tá? Tem uma parte mais glamurosa, Beverly Hills. São esses passeios um pouco mais nessa pegada de Hollywood mesmo. E agora, se você vai pra San Francisco, é uma cidade linda, gente. Surreal. É famosa por causa da Golden Gate, né? A ponte gigantesca que é linda. E lá tem um porém que a gente tem que se atentar em relação ao resto da Califórnia. É o clima, tá? Muita gente vai pra lá achando que é calor, Califórnia, praia. Não. Ela tá muito pra cima. Se você for vendo o mapinha, ela tá quase lá no Canadá. É uma das cidades mais altas aqui dos Estados Unidos. Então, essa é uma dica, tá, gente? Não se iludam, se preparem com as temperaturas. Por quê? Você começa... A gente sempre começa em São Francisco, esse roteirinho. E vai descendo até San Diego. Essa é uma dica bacana porque você pega a costa pelo lado da praia. A vista é muito mais bonita, mas muda muito a temperatura. São Francisco é uma cidade fria. No verão, dá uma esquentada. Dá, mas não chega a ser aquele calorzão que tem em San Diego, Los Angeles. Então, só já vai com as expectativas certas. São Francisco não é muito essa pegada praia. É pegada de você andar, conhecer uma cidade linda, charmosa. Tem parques lindos. Muy Woods é um parque de secóias gigantes. É uma pegada um pouco mais diferente de praia, tá? Aí você vai descendo e você vai chegando em lugares mais acessíveis. Santa Bárbara é uma cidadezinha bem bacana pra você considerar na sua viagem. Pra ficar no máximo dois dias, tá, gente? Não tem muita coisa, mas é legal pra ir parando. E aí você chega em Los Angeles. Los Angeles já tem um clima bem mais quente, bem mais californiano. Então, você vai andar no calçadão da praia, vai poder correr, ficar sem camiseta, de biquíni, tomar um sol na praia. Aí já tem mais essa pegada de Califórnia mesmo. E você descendo mais, você vai na direção de San Diego. Dica essa, tá, gente? Minha praia preferida, que eu mais gostei, minha esposa também ali. Não sei porquê, gente, mas foi muito gostoso para lá. Foi Laguna Beach. Ninguém fala direito dessa cidadezinha. Ela tem uma localização bem legal que é entre Los Angeles lá e San Diego. A gente adorou. Uma experiência em dois dias tá ótimo. Tá uma cidadezinha pequena, charmosa. E a praia foi muito bacana, muito gostosa. Então, quem puder, fica. Se hospedar lá, não é caro. Ih, vou ter que falar do cara, é uma dica chata, mas vou ter que dar essa dica. Vai ser a próxima, tá, gente? E aí, depois você segue para San Diego. San Diego já tem mais a pegada praia. Surfista, geralmente, só vai para San Diego. Porque já está quase ali no México, ao contrário de San Francisco, que está no Canadá. Já tem um calor bem mais forte, bem mais intenso. Você já consegue entrar no mar, dependendo da época, tá, gente? No inverno é friozinho também. Água fica gelada. Mas já é muito mais acessível para você ter mais essa experiência de praia. Então, San Diego acaba tendo essa pegada um pouco mais praiana. Agora, a parte do caro, que eu falei que ninguém gosta muito de ouvir, né? Mas, infelizmente, gente, a Califórnia é cara, tá? É um dos estados mais caros aqui dos Estados Unidos. Los Angeles e San Francisco, em especial, são bem caros. Tipo Nova York, que está bem caro também. São cidades que você vai ter que gastar um pouquinho mais com hospedagem. Uma dica é, se você quiser economizar, tenta ficar menos nessas cidades mais caras. E mais tempo San Diego, você consegue hotéis mais baratos. Essas cidadezinhas aí do meio, Santa Bárbara, Laguna Beach, você consegue ter algumas opções mais em conta. Mas Los Angeles e San Francisco já se preparam, porque são caros tanto na hospedagem como na alimentação, refeição. As coisas são um pouquinho salgadas, sim. Mas vamos lá, gente. Não só notícia ruim, né? Vamos na notícia boa também. A gente consegue ajudar vocês a economizar muito com tudo, quase. Tudo mesmo no seu planejamento de viagem, hotel mais barato, ingresso mais barato, seguro viagem, aluguel de carro muito mais barato. Então, eu vou deixando as dicas aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. Esse link cai numa página que a gente organizou tudo pra vocês. Tem o link de todos os serviços que a gente contrata nos lugares mais baratos. Porque a gente foi descobrindo, gente, com o tempo, cada lugar é especializado e tem coisas mais baratas. Comprador de seguro viagem, você vai conseguir seguros viagens aí por preços imbatíveis. Por R$14,00 por dia, um baita seguro que é importantíssimo, gente. Não viajem pra Califórnia, principalmente, sem um seguro viagem internacional, mas é baratinho. O comparador de aluguel de carros que eu vou explicar aqui, o site que vende todos os ingressos, tours e excursões, a conta digital. Várias coisas aqui que eu vou citar também, mas tá tudo organizadinho. Você usando esses links, você vai conseguir economizar muito, gente. Absurdo mesmo, tá? Tá tudo listadinho aqui, até os hotéis que a gente ficou. Então dá uma conferida, mas fica tranquilo que seguindo os links e as dicas aqui do vídeo, você vai conseguir ter uma viagem em conta pra Califórnia, sim. E uma dica legal também, gente. A gente acabou de voltar de Napa Valley. Eu não tinha ido pra lá, foi a nossa primeira vez. Foi uma experiência incrível. Pra quem quer essa experiência de vinícola, quem gosta de vinho, vale muito a pena. Tá uma hora de São Francisco, a gente foi pro aeroporto de São Francisco, alugamos o carro, fomos pra lá. Uma horinha você já tá lá em Napa Valley. É uma cidade linda, gente. A Toscana Americana, eles brincam aqui. Tem muitas vinícolas, é um lugar super chão. Tem um vídeo aqui de todas as dicas de Napa Valley. Põe aí no YouTube que você vai achar. Dá uma olhadinha que é muito bacana, tá? Se você tem essa intenção de pôr uma vinícola, é um complemento perfeito. Agora, se você tá com os dias contados, pra uma primeira viagem, foca nas da praia. Foca nessa pegada mais Califórnia, que eu acho que vale a pena. Pra uma segunda viagem, você explora as vinícolas de Napa. E agora, como se locomover pela Califórnia? Gente, a Califórnia é complicado não alugar carro, tá? Quando é cidade e lugares e estados que dá pra se virar sem o carro, eu falo, eu dou todas as dicas. Mas pra Califórnia é difícil, porque você vai viajar de uma cidade pra outra. Se você for ficar só em Los Angeles, você consegue se locomover por lá de Uber, táxi. Se você for pra São Francisco, só ficar lá também. Agora, se você vai fazer essas viagens, que é o mais bacana da Califórnia, não tem jeito. Tem que alugar um carro, você vai gastar uma graninha com isso, mas tem várias formas de economizar, tá, gente? Dá pra economizar muito com o carro. A gasolina não é muito caro. A gente não... você vai encher, acho que, uma vez o tanque. Você não gasta tanto, assim, os carros são econômicos e bons. Mas tem algumas dicas que vão fazer você economizar bastante com o carro. E uma dica importante pra quem vai alugar o carro, tá, gente? Vocês vão ver que é muito mais barato. Não vai direto nas locadoras de carro. Usa um site. É um site incrível que a gente descobriu faz anos. A gente usa muito ele. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link dele. É um comparador de aluguel de carros. Ele compara o preço em todas as principais locadoras de carro do mercado e acha os melhores preços, promoções incríveis e preços mais baratos do que nas próprias locadoras. Porque eles são gigantes. Eles têm uma força muito grande aí de negociação. Todas elas querem ter o preço mais barato pra aparecer em primeiro pros clientes, né? E gerar mais reserva. Então, usa esse site. A gente usou de novo. A gente sempre usa. E é o lugar mais barato disparado. Tenta priorizar as locadoras grandes, tá, gente? Alamo, Avis, Budget, Dollar, Trifit, Sixty. Todas essas são muito boas, são grandes. Tenta evitar as pequenas, que às vezes vai estar mais barato, mas dá uma dorzinha de cabeça depois. Aí você chega lá no aeroporto, aluga o carro rapidinho. A gente demorou uns 20 minutinhos pra fazer tudo, pegar a chave, pegar o carro e sair. Mas é bem tranquilo. Usa o comparador que vocês vão gostar. E na Califórnia, gente, o carro realmente é importantíssimo. Tanto pra visitar as praias, fazer a costa, San Diego, São Francisco, as vinícolas de Napa. Tem muito lugar que o carro realmente é muito importante. Outra dica pra economizar, gente, é com os ingressos e passeios. Tem muita coisa legal na Califórnia. Excursões pra parques estaduais, excursões pra praia. Tem também parques de diversões incríveis, gente. Parques temáticos que eu vou citar aqui. E todos eles você precisa comprar ingresso. Tem um site muito bom, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. É o mesmo que vende os transfers do aeroporto pro hotel mais barato que táxi. Então dá uma olhadinha nele também. É um site muito bom. É um dos maiores sites do mundo de ingresso. A gente compra tudo lá. Porque sempre tem o preço mais barato. E agora eles já têm várias moedas. Não é mais só em dólar e euro. Você consegue, por exemplo, comprar na moeda do Brasil, em reais. E já não vai pagar aqueles 6 e pouquinho por cento de OF. Vai pagar mais barato. Dá uma economia bem bacana no final. E sempre deu tudo certo. A gente gosta muito deles. E falando de parques de diversões, essa é uma dica que as pessoas às vezes não pegam, gente, nos lugares. E é muito bacana. As pessoas têm ideia só de praia. Califórnia. É lógico, aqui em Orlando é o foco dos parques de diversões. Disney, Universal. Tem mais opções. Mas a Califórnia, a gente não deixa muito a desejar, viu? É um estado que tem parques incríveis e tem a Disney. Pra quem tem o sonho de conhecer a Disney, nunca veio pra Orlando ou gosta da Disney e quer conhecer de lá, tem a primeira Disney do mundo, que é a Disneyland. São dois parques que formam o complexo da Disney Califórnia. Fica pertinho de Los Angeles. Dá uma horinha e pouco você estando em Los Angeles. Então se programa pra ficar um dia a mais em Los Angeles se você quiser conhecer a Califórnia. Se você quiser conhecer a Disney Califórnia, dá pra fazer os dois parques no mesmo dia, se você for bem cedinho aproveitar. Mas tem a Disney lá. Tem também o parque da Universal. Na minha opinião é o mais bacana, tá? A gente prioriza ele. E o Universal Studios Hollywood é incrível. Foi o primeiro parque de versões que a gente foi na vida, quando a gente foi a primeira vez pra Califórnia. E ele é surreal. Tem a área dos Simpsons, tem a abrir o brinquedo da múmia para as montanhas-russas. A área dos heróis da Marvel tá incrível. É um parque de simulador e montanhas-russas sensacionais. E falando em montanhas-russas sensacionais, tem também o Six Flags. Fica um pouquinho mais afastado de lá, mas dá pra ir. Tem as maiores montanhas-russas do mundo, baseada nos super-heróis. É bem legal. E o Seaworld, que fica em San Diego, pra quem quer ver shows aquáticos, tem essa pegada um pouquinho mais de Seaworld, criança, gosta muito. Tem também o Seaworld lá. Então analisa, vê quais são os parques. Mas tem muito parque de diversão bacana. Tem a Lego também. Esqueci da Lego. É muito parque. A Legoland lá da Califórnia também é bem bacana. A daqui as meninas adoram, tá? Minhas duas filhas às vezes gostam mais de lá do que na Disney, na Universal, porque pra criança pequena é muito bacana. Então se você tá com crianças pequenas, é um parque que vale apenas planejar. Você tá vendo que tem bastante coisa, né, gente? Tem que parar, tem que organizar o roteiro pra conseguir aproveitar o máximo possível da viagem. Ah, gente, uma dica importante pra toda a Califórnia, tá? Isso vale pra todas as cidades. Como a gente usa muito carro, o celular é importantíssimo. Tá com o sinal funcionando. Sem a internet você não consegue usar o Waze e o Google Maps. Isso ajudou muito a gente, em cima da hora, a reservar alguma vinícola, alguma praia, pesquisar alguma coisa diferente, atração, que horas fecha, abre. O celular é muito importante nessa viagem da Califórnia, principalmente já pra todo lugar, né? Mas pra essa da Califórnia, por causa do carro, eu acho que é mais importante. Então já vai com tudo certinho, vai organizado pra poder usar a internet, tá? Pra gente, a forma mais fácil, a mais bacana e a mais vantajosa é o chip pré-pago internacional, que algumas empresas vendem. Tem um muito bom que a gente usa até hoje, funciona perfeitamente em todos os lugares. Tem o eSIM já, que eles te mandam um QR Code por e-mail, você instala na hora, se o seu celular já é compatível, você não precisa nem receber o chip em casa, e você chega nos Estados Unidos, ativa e sai com a internet funcionando, ilimitada, pra usar em todos os lugares. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo também. Dá uma olhadinha no chip, que é muito bom, funciona super bem e precisa dele, senão você vai acabar se perdendo nas praias, nas vinícolas, em todas as atrações da Califórnia inteira. E uma outra dica legal, gente, é como levar seus dólares, fazer os pagamentos, tanto Los Angeles, São Francisco, a Califórnia inteira, a gente tá usando muito as contas digitais globais, que hoje em dia estão dominando o mercado, e gente, é muito mais barato, sai muito mais em conta, do que se você comprar os dólares da forma antiga, de ir numa casa de câmbio, ou de levar seu cartão de crédito, não faça isso, você vai pagar muito mais. As contas globais, hoje você abre em 5 minutos, com o seu documento RGCPF, é super fácil, você vai ter uma conta em dólar, você consegue carregar ela com os dólares, na cotação comercial, que é muito mais barato que a cotação turismo, que você pagaria nas outras formas, e você tem o EOF de 1,2%, comparado com 6,7% do cartão de crédito. Então, esquece cartão de crédito, esquece casas de câmbio, gente, usa as contas globais, tem uma que a gente tá usando que é sensacional, eu vou deixar aqui na descrição também o link pra vocês verem. Se você abrir elas, a gente tem um cuponzinho de desconto, que você vai ganhar até 20 dólares de volta, fazendo a primeira remessa aí, acima de 200 dólares, pra você já pedir, já pede o seu cartão físico, porque você consegue já ativar e ter seu cartão no Apple Wallet ou no Google Wallet, pra você usar por aproximação. A gente usou lá na Califórnia agora, em todos os lugares, aeroporto, restaurante, shopping, todos os lugares já aceitam, mas minha dica, pede o cartão físico, demora alguns dias pra chegar, então pede logo, e aí você vai também com o seu cartão pra garantir, e pra fazer saque, você chega lá no aeroporto, já vai no ATM, que eles chamam aqui, que é o saque caixa eletrônico, já saca os dólares em dinheiro, com uma cotação melhor, uma taxa melhor, usa a conta global, que tá sendo muito mais barata, você vai economizar muito dinheiro aí, na cotação do dólar, na compra do dólar, nos IOFs, taxas, é disparado a forma mais barata, hoje em dia, de você usar seu dólar, em qualquer lugar do mundo, não só nos... E agora falando de hospedagem, gente, hospedagem, a maioria dos lugares da Califórnia, são hotéis, tem alguns lugares do mundo, que já tá muito comum, né, o Airbnb, você até consegue achar, mas não é tão comum assim, na Califórnia, a gente usa muito hotel, pesquisa, gente, em algumas cidades, realmente o hotel lá é caro, dá uma pesquisada, tenta sair um pouco, da região mais turística, nesse link aqui embaixo, que eu falei da descrição do vídeo, eu vou deixar os hotéis, que a gente já ficou, tem hotéis com custo-benefício, excelente, com localizações excelentes, dá uma olhadinha, a ver o preço na sua época, se tiver caro, usa a própria ferramenta, desse buscador de hotéis, que é muito bom, pra você ir vendo, quais são os mais baratos, tenta pegar nessa área turística, que a gente já selecionou, pra vocês, tem uma pinha personalizada, dessa área fechada, de cada uma das principais cidades, dá uma olhada, pesquisa, mas dá pra tentar, economizar bastante, não é tão barato, que nem os lugares, mas você fazendo, tem uma dica muito bacana, também, pra você economizar, ainda mais na hospedagem, e uma dica importantíssima, pra economizar muito no hotel, gente, principalmente Califórnia, os altos, é a antecedência, quanto antes você fizer a reserva, mais barato você vai pagar, isso é fato, quando vai passando o tempo, uma, duas semanas, os hotéis automaticamente, vão jogando os preços, lá pra cima, porque as pessoas vão reservando, e vai sobrando menos quarto, então, qual que é uma tática, que a gente usa há muito tempo, que funciona muito bem, fazer a reserva o quanto antes, já sabe que vai viajar, entra, faz a reserva, mas, pra você não ter aquele perrengue, de cancelar, e tomar multa, a gente usa um site, muito bom, que é o maior pesquisador, de hotéis do mundo, com certeza vocês conhecem, é esses links dos hotéis, aqui embaixo, da melhor região, tá tudo dentro desse pesquisador, que a gente usa, e qual que é a grande sacada, ele tem uma negociação, muito boa, com quase todos os hotéis, de cancelamento gratuito, então, você viu lá, cancelamento gratuito, que a maioria tem, faz a reserva, garante um bom preço, passou um, dois meses, você precisa cancelar, trocar o tamanho do quarto, ou a cidade, o que for de alteração, ou cancelamento, você consegue fazer, sem custo algum, mas você já garante, aquele preço menor, que estava na hora, senão você vai ver, que realmente gente, os preços vão subindo, muito rápido, o dólar não está barato, então é uma tática, que a gente usa há muito tempo, a gente consegue, economizar bastante, com ela, e quando você clicar, nos links dos hotéis, que eu deixei aqui, dessas cidades, que a gente ficou, tudo certinho, para você tentar ver, também para ficar, pode ser que abra, uma página com vários hotéis, esse pesquisador, já mostra numa lista, o primeiro hotel, é esse, já era para abrir, direto a página do hotel, mas às vezes, dá um bugzinho, pode ser que abra, uma lista com todos, é só clicar no primeiro, que é ele, que a gente está recomendando. Las Vegas, muita gente, quando pensa na Califórnia, acaba olhando no mapinho, e fala, caraca, Las Vegas está perto, a gente foi assim, a primeira vez, que a gente foi, e gente, realmente é perto, se você tem o sonho, de conhecer Las Vegas, pode ser uma excelente oportunidade, você pode ou pegar, um avião lá, de Los Angeles, é rapidinho o voo, ou de carro, de carro, tanto Los Angeles, San Diego, vai dar entre, quatro horas, cinco horas, aí de viagem, ver o tempinho, depende muito, de onde você está localizado lá, mas é uma viagem linda, no meio do deserto, as pistas são ótimas, incríveis, não tem perigo nenhum, é super tranquilo dirigir, e muita gente faz essa viagem, se você tem o sonho, vale a pena, Las Vegas é mais barato, que Califórnia, você vai ver que os hotéis lá, você vai pagar metade, do preço dos da Califórnia, e vai pegar hotéis, mais legais, incríveis, então é uma opção, quem quiser, a gente tem todas as dicas, de Las Vegas, dá uma olhadinha, digita no YouTube, dicas de Las Vegas, Lorenzi, vai aparecer todos os nossos vídeos, aqui do canal, dá uma olhadinha, que dá para planejar, uma viagem bem bacana para lá. E a segurança, vamos falar da segurança, porque todo mundo está me perguntando, Gabriel, a Califórnia está segura, estou vendo alguns vídeos, algumas coisas aqui, de assalto, de roubo, então gente, vamos lá, o que acontece, há um tempo atrás, dois anos, que os democratas assumiram o governo, aqui na Califórnia, Nova York, alguns outros estados, eles fizeram uma lei, que até mil dólares, você assaltando, roubando uma loja, não é crime, você não vai preso, e isso desencadeou, uma enxurrada, de assaltos a lojas, isso você deve ter visto, se você pesquisar, você vai ver, então aumentou muito, essa coisa da criminalidade, nas lojas, em supermercados, farmácias, mas com turistas, com pessoas, né, andando na rua, não teve aumento significativo, a gente foi agora, eu achei normal, a gente ficou em Los Angeles, ficamos em São Francisco, eu achei tranquilo, o que você vai ver muito, provavelmente, são os homeless, que são os moradores, de ruas aqui, porque realmente, cresceu muito o número, tá, eles têm a vida deles lá, eles até alguns, ganham o salário do governo, né, a pensão, tudo certinho, só que eles moram na rua, então você só fica ali, a dica que a gente dá, gente, a quantidade para todos os lugares do mundo, eu sou de São Paulo, eu já vivi com essas dicas, que é, tá sempre ligado, tá, a bolsa fica junto, aqui em Orlando também, gente, você bobear, furto em carro, não deixa suas compras dentro do carro, pelo amor de Deus, fez compras em algum lugar, vai direto para o hotel, deixa no quarto do hotel, porque o mais comum é, eles assaltarem, quebrar o vidro do carro, quando não tem ninguém, assaltos pessoais, quase, eu nunca vi aqui nos Estados Unidos, a gente, da pessoa chegar com arma, com alguma coisa, te ameaçar, não, isso aqui, porque isso aqui é crime, então eles morrem de medo, isso aí, eles são bem rígidos, a polícia aqui, então o que você pode ver, são esses furtos, pequenos furtos, coisas assim, mas como qualquer cidade grande, então só venha preparada, é legal passar isso para vocês, para vocês já virem com a expectativa, porque se não tiver, vocês vão falar, puxa, que bom, não tem, agora se eu não falo nada, e vocês veem, realmente se sentem um pouco assim, é sacanagem também, da nossa parte, a gente gosta de falar para vocês tudo, tá gente, a realidade como ela é, para vocês já virem preparados, fica com a bolsa perto, sacola perto, estando ligado, a gente nunca ouveu ninguém ter problema, só quem realmente acaba, comendo uma bola, se empolgando, e se distraindo, aí das coisas, por causa da viagem, e aqui embaixo gente, eu vou deixar o link, organizado, com todos os links e sites, que a gente usa, para organizar toda a viagem, tá, os links de tudo, que tem o melhor preço, que a gente já experimentou, sabe que é lugares, serviços de qualidade, então, pode montar toda a sua viagem, baseada nesses links, você vai ver, que você vai economizar muito, alguns links, já estão com promoções, de descontos inclusos, então, salva essa página, usa essa página, que com ela, você vai ter uma viagem, muito mais bacana, e muito mais barata, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente, de verdade mesmo, e não deixa de ver, os outros vídeos, que estão muito bons, eu vou deixar outros dois, aqui em cima, que são vídeos, imperdíveis, para a sua viagem, a Califórnia, muito obrigado gente, uma boa viagem, e aí